Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. O jogo vai ser realizado no estádio do Mineirão. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali é a Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ação. Goleiro pra um lado, bola pro outro. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Podiam ter três goleiros que não catar essa bola, não. Chegou o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que o mérito do goleiro que fez a defesa. Bateu com confiança sem a menor chance pro goleiro. Se não deu pra ganhar em 120 minutos, deu pra vencer os pênaltis. Não deu pra valer.